Música Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra, uma madeira especial. Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra, uma madeira especial. Meio seco é diferente, em garrafa ou garrafão. Meio seco é diferente, em garrafa ou garrafão. Mas o seco é bem nosso, faz parte da tradição. Mas o seco é bem nosso, faz parte da tradição. Experimentem pipas e tunéis, e não dá muito trabalho. Experimentem pipas e tunéis, e não dá muito trabalho. Mas para o gostinho ser melhor, é em madeira de carvalho. Para o gostinho ser melhor, é em madeira de carvalho. Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra, uma madeira especial. Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra, uma madeira especial. O meio doce até sabe bem, com queijo a acompanhar. O doce até sabe bem, com queijo a acompanhar. E se estou triste, eu bebo um copo, e fico feliz depois. Se estou triste, eu bebo um copo, e fico feliz depois. Mas para não ir campado, em vez de um, bebo dois. Mas para não ir campado, em vez de um, bebo dois. Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra, uma madeira especial. Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra, uma madeira especial. Uma madeira meio doce, cai bem com um bolo de mel. Uma madeira meio doce, cai bem com um bolo de mel. Também com chocolate, é um excelente fernel. Também com chocolate, é um excelente fernel. Viaja por todo o mundo, sempre por um bom motivo. Hoje é madeira longa, todos o acham altivo. Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra, uma madeira especial. Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra. Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra, uma madeira especial. Tanto faz-se a verdelho, móveis e o aboal, Cercial ou tinta negra, uma madeira especial.